Então, era um paciente dos seus 40 anos, ele tinha paralisia infantil bilateral. Para ele ficar de pé, ele precisava de uma máquina que travava o joelho dele, ele não tinha movimento de flexo-extensão de joelho. O carro dele era adaptado, mas ele era pai de três filhas, era um funcionário público da cidade. E ele veio para ser atendido, estava um dia de chuva e a parte da grama da clínica ficava assim de água. Eu tinha uma entrada opcional de cimentinho, com barra inclusive, mas na pressa que ele estava de tomar menos chuva, porque era tudo descoberto para chegar até na porta da clínica, ele resolveu entrar pela grama e muito liso e ele sem mobilidade suficiente escorregou e caiu de costas no chão. Você pensa um tanto assim de água e você de costas no chão, onde que essa água está batendo? Está entrando pelo nariz já. Quando ele caiu, a minha secretária da recepção que viu me gritou, eu estava atendendo, corri lá, então assim, todo aquele constrangimento de levantá-lo encharcado, colocá-lo no carro, levá-lo até em casa, a preocupação dele não ter se machucado, não ter quebrado nada e tudo e tudo, foi horrível. Eu decidi que eu faria a melhor clínica que eu pudesse, só que eu não sabia como ela seria ainda. Eu fiz o Empretec. E aí eu saí encantada, louca, alucinada. Eram nove dias de imersão total. A gente ganhava dois prêmios na época. Um prêmio de selos, que eram ganhos a partir de tarefas, e um prêmio de melhor empresa montada com o maior lucro. Eu ganhei os dois prêmios. E isso mostrou que eu era capaz. Eu montei uma empresa naqueles nove dias e ela deu mais dinheiro do que eu paguei de inscrição. E eu falei, gente, eu posso, eu dou conta. Mas também identificou que eu não tinha. Eu não tinha planejamento. Eu tinha meta, mas elas não eram claras, específicas. Então o Sebrae, ele me melhorou. Ele melhorou. Eu tinha algumas, mas outras não. E essas que eu não tinha, é que tinham me feito dar errado da primeira vez. Então, com mais cuidado, a gente comprou um terreno. Não, 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 a cidade não vai mais crescer pra cá. Eu não vou ter o movimento que eu quero. Eu morava aqui na Aquamed. Era a minha casa. Olhei pro Maurício, um dia eu dei um insight. Eu falei, a minha casa hoje, ela é equidistante a todos os bairros da cidade. É aqui que eu quero a Aquamed. Ele, tá doida? Eu falei, tô nada. Aí eu descobri que eu queria uma piscina porque a cidade não tinha. Aí eu pesquisei essa piscina. Em Cuiabá e Porto Velho, todas as piscinas que eu pude comparecer aquecidas eu fui. Fazia foto, perguntava, batia na porta, com a cara dura. Olha, eu sou de Vilhena, não sou concorrente sua, mas eu queria aprender. Como é que é fazer uma piscina aquecida, térmica, pra pacientes? Tem acessibilidade? Como é que é a limpeza dela? E o tamanho? Que recurso você tem? Isso eu aprendi com a Empretec. Eu tava muito desorganizada. Eu sou fisioterapeuta de formação. Não tenho administração, não tenho contabilidade. Falei, meu Deus do céu. Aí o Sebrae, ele tinha uma oportunidade da gente trazer um consultor e eles pagavam uma boa parte dessa consultoria. Fiquei dois anos com a consultoria do Sebrae aqui dentro. Me visitando todo mês e dizendo, ajusta isso, vira pra cá, passa pra lá. E nisso eu organizei todo o meu setor de recursos humanos, escritório. Foi uma beleza. Esse ano a loja já fez dois treinamentos com o Sebrae. Acabamos de comprar o Líder Coaching, que é pra agora 21 e 22 de março. Nós temos o ALI, o Agente Local de Inovação, desde outubro do ano, retrasado aqui, como nossos parceiros. Isso tudo pelo Sebrae. E agora compramos um site pelo Sebrae também. O Sebrae Tec nos permite uma parceria, como era com consultores, dividindo esse custo que facilita muito a nossa vida. Legenda por Sônia Ruberti. Obrigado.